Se eu tivesse asas Voaria agora Direto ao teu encontro Se eu tivesse asas Voaria agora Pra onde é o meu lugar Eu não sou daqui Eu não sou daqui Sou um peregrino Estou de passagem Eu não sou daqui Eu não sou daqui Eu não sou daqui Sou um peregrino Eu não sou daqui 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 Diga Eu não sou daqui 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 Eu não sou daqui